Oi, gente, tudo bem com vocês? No canal Brincando com a Marielita Moeira, eu já terminei minhas atividades. Eu tô no meio da rua. Oi, gente, eu sei que tô no meio da atividades. Eu tô gravando aqui pra mostrar pra vocês. Me segue de redes sociais, é o TikTok, Marielita Moeira 104. Instagram e Facebook também, Marielita Moeira Franco. E o WhatsApp também, 35997340 e 38 também, é isso que é. Que importa, tá bom? Essa é a minha atividades. Beijinhos, me segue aqui lá, deixa o seu like, deixa os seus inscritos. Me segue aqui nas redes sociais, tá bom? Tchauzinho, beijinhos. Tchau.